Olá gente, Márcio Francis aqui mais uma vez. Hoje vamos estar comentando aqui o sétimo vídeo sobre o papel da escola diante das tendências pedagógicas. E hoje vamos estar falando sobre essa última tendência aqui, a sétima tendência na verdade, que é a crítica social dos conteúdos. Antes disso também convido já a se inscrever no canal se não é inscrito. Se já é inscrito também, dê um joinha no vídeo que você ajuda muito o canal também a estar crescendo, os vídeos serem encontrados também. E hoje vamos estar comentando, conversando um pouquinho sobre o papel da escola diante dessa tendência. A gente vê que diante daquela escola libertadora de Paulo Freire, ela vê que esses conteúdos estão recheados de ideologia dominante. Então uma escola que seja crítica social dos conteúdos, ela vê que entende também que esses conteúdos estão cheios de ideias dominantes. Então ela pega esse conteúdo, repassa para o aluno de uma forma crítica, fazendo com que esse conteúdo ele venha fazer sentido na própria vivência do aluno e assim ele consiga transformar sua realidade social. Então qual seria a função de uma escola crítica social dos conteúdos? Repassar esses conteúdos historicamente armazenados aí. Ok? Até a próxima. Valeu!